Natal é tempo de paz, amor e compreensão, de se pensar no semelhante, é tempo de fraternidade, amor e união. Natal é Cristo nascendo, vivendo e amando. Que o sentimento sublime de amor que só o Natal é capaz de traduzir, esteja presente em todos os corações. Feliz Natal para você e toda a sua família. Eu sou a vereadora Regina e eu venho desejar um feliz Natal e um próspero ano novo. É meu nome e o nome da minha família para toda a população de Acaíns.